Ainda a mentalidade revolucionária, publicado no editorial do Diário do Comércio, em 10 de outubro de 2007. Em acréscimo ao meu artigo de 16 de agosto, eis aqui mais alguns traços que definem a mentalidade revolucionária. 1. O revolucionário não entende a injustiça e o mal como fatores inerentes à condição humana, que podem ser atenuados mas não eliminados, e sim como anomalias temporárias criadas por uma parcela da humanidade, a qual a parcela, os burgueses, os judeus, os cristãos, etc., pode ser localizada e punida, extirpando-se destarte à raiz do mal. 2. A parcela culpada espalha o mal e o pecado por meio do exercício de um poder, econômico, político, militar e cultural. Logo, deve ser eliminada por meio de um poder superior. O poder revolucionário, criado deliberadamente para esse fim. 3. O poder maligno domina a sociedade como um todo, moldando-a à imagem e semelhança de seus interesses, fins e propósitos. A erradicação do mal deve tomar portanto a forma de uma reestruturação radical da ordem social inteira. Nada pode permanecer intocado. O poder revolucionário, como o Deus da Bíblia, faz novas todas as coisas. Não há limites para a abrangência e profundidade da ação revolucionária. Ela pode atingir mesmo as vítimas da situação anterior, acusando-as de ter se habituado ao mal ao ponto de se tornar suas cúmplices e por isso necessitar de castigo purificador tanto ou quase tanto quanto os antigos donos do poder. 4. Embora causado por uma parcela determinada da espécie humana, o mal se espalha tão completamente por toda a parte o que se torna difícil conceber a vida sem ele. A nova sociedade de ordem, justiça e paz não pode portanto ser imaginada senão em linhas muito gerais, tão diferente ela será de tudo que existiu até agora. O revolucionário não tem portanto a obrigação, nem mesmo a possibilidade, de expor de maneira clara e detalhada o plano da nova sociedade, muito menos de provar sua viabilidade ou demonstrar, em termos da relação custo-benefício, as vantagens da transformação. Estas são dadas como premissas fundantes, de modo que a exigência de provas é empugnada automaticamente como subterfúgio para evitar a mudança e condenada e pisso facto como elemento a ser eliminado. A revolução é fundamento de si própria e não pode ser questionada de fora. 5. Embora conhecida apenas como uma imagem muito geral e vaga, a sociedade futura coloca-se por isso acima de todos os julgamentos humanos e se torna ela própria a premissa fundante de todos os valores, de todos os juízos, de todos os raciocínios. Uma consequência imediata disso é que o futuro, não tendo como ser concebido racionalmente, só pode ser conhecido por meio de sua imaginação revolucionária presente, a qual a ação por isto mesmo se subtraía e por sua vez a qualquer julgamento humano. Exato dos líderes revolucionários que a encarnam e personificam. Mas mesmo estes podem representá-la de maneira imperfeita, por serem filhos da velha sociedade e carregarem em si, ao menos parcialmente, os germes do antigo mal. A autoridade intelectual e profética dos líderes revolucionários é portanto provisória e só dura enquanto eles têm o poder material de assegurá-la. A condição de guia dos povos em direção ao futuro beatífico é portanto incerta e revogável, conforme as irregularidades do percurso revolucionário. Os erros e crimes do líder caído, não podendo ser imputados à sociedade futura, nem ao processo revolucionário enquanto tal, nem ao movimento como um todo, só podem ser explicados portanto como um efeito residual do passado condenado. O revolucionário, por definição, só peca por não ser revolucionário o bastante.